Galera, eu tava navegando pelo YouTube e eu encontrei alguns vídeos com as funcionalidades absurdas que me deixaram pasmo Eu tô até agora de boca aberta porque eu não sei como eu nunca tinha visto isso antes no Minecraft Mas calma, calma, ao longo desse vídeo eu vou mostrar essas funcionalidades com calma pra vocês Fala galera, aqui é o Atos e hoje eu selecionei alguns vídeos muito virais de Minecraft Aqueles de até um minuto que tão bombando muito por aí Pra gente testar se eles realmente funcionam E eu já vou adiantar pra vocês, alguns deles não são clickbait e realmente funciona Mas antes da gente começar, já deixa o like nesse vídeo, já se inscreve no canal E ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo novo Porque aqui eu sempre trago dicas, curiosidades, séries, mods, add-ons, vídeos virais e muitas coisas de Minecraft Alguém nesse mundo vazio, por favor se inscreva no meu canal E galera, eu acho que não tem ninguém O primeiro vídeo viral é o vídeo do Steve O que acontece se você renomear a cabra para Jeb? E aí a cabra fica colorida, como se fosse uma ovelha Pra quem não sabe, quando a gente renomeia uma ovelha pra Jeb, ela fica mudando de cor Por exemplo, se eu chegar em uma bigorna e nessa bigorna renomear uma etiqueta Eu vou renomear 64 Pra Jeb, traço, pegar essas etiquetas e colocar em uma ovelha Vejam que interessante, a ovelha fica mudando de cor Fica aparecendo nela todas as cores disponíveis no Minecraft É literalmente um arco-íris de ovelha Agora, será que se eu fizer isso com uma cabra, vai acontecer a mesma coisa? Será que a cabra vai mudar de cor que nem a ovelha? Se vocês acham que a cabra vai virar uma cabra arco-íris Digam aí nos comentários Sim, Atos, a cabra vai virar uma cabra arco-íris Mas eu não sei, eu tô achando que não Eu acho que não vai dar muito certo Sabe por quê? Se eu pintar uma ovelha com corante vermelho Tá, essa aqui não dá porque ela já tá com o nome de Jeb Mas essa aqui, se eu pintar ela com corante Ela fica da cor do corante Agora, se eu pintar uma cabra com corante Não dá, ela não fica colorida Então não sei Não sei se isso aqui vai funcionar Mas comentem aí Pausa o vídeo Comentem o que vocês acham Depois vocês voltam aqui pra ver o resultado Comentou lá? Comentou? Então eu vou confiar que comentaram Vamos testar isso em 3, 2, 1 Já! Não! A cabra não ficou mudando de cor que nem a ovelha E eu usei a mesma nametag A mesma nametag que eu usei na ovelha Eu usei na cabra E não funcionou Agora tem o vídeo do Mega Mani A lógica saiu do chat E tem neve em cima de velas Nesse vídeo ele coloca 4 velas no chão Assim e acende todas elas Se a gente colocar, jogar um bloco de neve nas velas Esse bloco de neve não queima Mesmo ele estando em cima do fogo Agora eu errei a mira Deixa eu tentar acertar Aí ó Bem em cima do fogo ele não queima E mesmo que eu colocar bloco por cima Não acontece nada Agora se a gente tiver velas aqui do lado Acesas E nessas velas Tacar lava por cima delas Será que essa lava vai afetar o funcionamento dessas velas? Eu vou mudar meu modo de jogo pro modo Spectator E vim aqui embaixo E vejam As velas estão num ambiente totalmente livre da lava A lava não atravessou o bloco onde elas estão Vamos voltar agora pro modo criativo E se eu trocar essas velas por velas apagadas? Ah agora eu não consegui colocar por causa da lava Deixa eu tirar essa lava daqui E vamos colocar velas apagadas E agora sim colocar a lava por cima dessas velas Será que a lava vai acender as velas? Eu tô achando que não 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 afetou em nada as velas Elas continuam apagadas Mas a água talvez afete alguma coisa Vamos ver então Vamos fazer um pilar E na base desse pilar Vamos colocar quatro velas ligadas Se eu jogar água nessas velas Ah elas apagaram Pelo menos isso Não! Não apagou! Nossa galera Se eu olho aqui de fora Parece que ela tá apagada Mas se eu chego ali no bloco das velas Elas estão ligadas Que loucura! E se eu fizer assim? Se eu tiver velas no chão Acesas E no bloco que essas velas estão Jogar água Ah! E apaga! E apaga as velas Realmente! A lógica das velas não faz nenhum sentido! E agora vamos ver um vídeo do Mega Mani O novo bloco do Minecraft E um bloco de vidro com lava dentro Mas pra fazer esse bloco Eu acho que ele usou um mundo feito de lava Vamos criar esse mundo E ver como ele fica Opa! Beleza! Criou o mundo Até que nem tá tão travado Achei que ia ficar travadão Porque é muito fluido Vamos então fazer uma construção Que nem ele tinha no vídeo Tem que ficar igual aquela É uma salinha Com um bloco de vidro no canto Eu vou deixar o espaço Bem onde o bloco de vidro deve ficar Eu acho que é aqui embaixo Talvez se eu colocar uma pedra aqui de apoio Na verdade aqui E colocar o bloco de vidro Depois quebrar essa pedra de apoio Eu acho que é isso aí Vamos só completar essas paredes E vejam Esse é o novo bloco do Minecraft Um bloco de vidro cheio de lava Mas é claro que isso é uma bela ilusão de ótica Porque o que ele fez Foi criar isso num mundo cheio de lava E aí o vidro parece que tá cheio de lava E já não gostei desse Vamos ver outro Olha só Agora esse vídeo tá chegando onde eu quero chegar Minecraft circular O vídeo do Spectator Agora é nesse ponto que eu quero chegar Ah não Eu virei redondo É galera Nesse vídeo o Spectator instalou uma textura Que deixa tudo redondo no Minecraft A madeira fica redonda Os aldeões ficam redondos Nossa que coisa estranha Ô Deus Tá tudo bem contigo Não parece tá tão bem Os gatos ficam redondos Ô gato Aqui tem também uma cerca redonda Isso aqui eu acho que é uma tocha Nossa Mas a tocha fica muito estranha Uma cineta redonda Até que a cineta tá mais realista Cineta não parece estranha Ih galera Vocês estão com sérios problemas aí Mas olha só A cerca ficou bonita galera A cerca eu gostei A cerca ficou legal Só que vocês estão vendo Que tá tudo meio travado Tá tudo meio estranho Nossa Olha o golem galera Eu nem tenho medo desse golem Normalmente o golem é imponente Dá medo É um cara que impõe respeito Agora virou isso aqui Olha só O vidro ficou legal O vidro eu gostei E a porta Nossa Mas que porta estranha Só que isso aqui é muito travado O meu PC é bom E mesmo assim ele tem dificuldade Pra renderizar isso Vocês podem ver que eu criei o mundo Com apenas uma camada Porque mais do que isso Fica muito travado Opa Cai Nossa Olha só que loucura Olhar o mundo por baixo Então Devido a todos esses problemas Isso nos leva ao próximo vídeo Que é um vídeo também do Spectator Será que isso vai explodir? E notem que o chão tá normal O chão não tá redondo Mas a TNT tá redonda A TNT virou uma esfera Então galera Vamos ir pra um outro mod Que não vai ser tão travado Que nem esse Vejam que beleza Voltamos ao mundo quadrado Nuvens quadradas Chão quadrado Sol quadrado Até eu mesmo Voltei a ser quadrado Nossa Que saudade que eu tava O que? Apareceu uma nova bancada? Que bancada é essa? Bom Vamos tentar pegar uma TNT Uma dinamite No nosso inventário E eu vou levar a TNT Nessa bancada Nossa galera Que coisa tecnológica Vejam Eu posso escolher Várias opções de blocos E eu acho Que eu posso pegar Essa TNT E transformar Em qualquer um desses blocos Vamos então Ver se a gente acha A esfera Que eu acho Que é essa Sim galera Exatamente essa Que a gente viu Naquele vídeo Será que isso vai explodir? Não galera Mas olha que coisa interessante Eu não posso deixar isso passar Eu tenho que fazer Outros formatos De blocos Galera Que coisa legal Como que eu não sabia Que isso existia? Olha só Aqui aparece A TNT Bola Nossa E a gente pode fazer Os blocos Que a gente quiser Nesse formato De bola Não precisa Tá com aquele mod Que transforma Tudo em círculos Pode ser Só os blocos Que a gente quer mesmo A gente já vai testar Se isso vai explodir Só deixa eu ver Os outros blocos Que eu fiz Tem esse Que é uma metade De um cilindro Aí fica o cilindro Inteiro Tem esse Que é um canto circular De TNT E tem esse outro Agora eu vou pegar O isqueiro No meu inventário E Vamos tentar Explodir essa TNT Em 3 2 1 Já Não deu Não dá pra explodir Essa TNT Aí também já é pedir demais Mas sério galera Esse mod É incrível demais Por isso A gente tem Nosso último vídeo viral Que é do Nemo Eu encontrei Um túnel secreto De TNT E ele fez isso Também usando aquele mod Ah Mas agora eu tô feliz Porque eu já sei Como fazer isso Vamos vir nessa bancada Eu só tentei um pouco De TNT Ainda tá aqui Minha TNT E vamos escolher Esse aqui Eu acho que é esse aqui É a parte de dentro De um túnel Galera Ou pode ser talvez Esse aqui Que tá nos arcos Vamos testar Algum deles Deve funcionar E aí no vídeo Ele tinha uma parede Gigante de pedra Vamos construir Essa parede de pedra Pode ser aqui Não sei se a dele Era natural Era gerada Por uma montanha Mas a nossa Nós mesmo Que vamos construir Não tem problema nenhum E dentro dessa parede Vamos colocar Esses blocos Que a gente fez Só não sei Se é esse Ou o outro Vou tentar Colocar ele Aqui E aqui E no chão No chão Eu também consigo Colocar Mas qual será Que a diferença Desse E desse Outro Aqui Será que Se eu colocar Ele assim Ah galera Entenderam Esse fica Nessa posição E esse Fica assim É Será que a gente Consegue entrar Nesse túnel Não Não dá Para entrar Nesse túnel Também Mas aí Eu posso Estender O túnel Na distância Que eu quiser Vamos colocar Esse Depois Esse 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 Na parte De cima Eu preciso De uns blocos De apoio Porque eu Só miro Nesses blocos De apoio E coloco Os blocos Do túnel E aqui Também Nossa galera Isso aqui Vai ficar Muito bom Vamos olhar Daqui Uou Fiz um túnel De TNT E ele poderia Ser infinito É só ter paciência De construir ele Nossa galera Isso é muito Amaldiçoado Eu nunca pensei Que isso fosse Funcionar Eu achei Que era um Clickbait O link Para baixar Esse mod Eu vou Deixar na descrição Ele é Para a versão Java Do Minecraft E só Para vocês Entenderem Melhor Daria para fazer Também Esferas De diamantes Vamos escolher Aqui a esfera Daria para fazer Esferas De livros Esferas De madeira Esferas De magma Esferas De abóbora Olha só Olha só Que resultados Interessantes Que a gente Conseguiu Obter Fazendo Essas Esferas Até Esfera De abóbora E beleza Galera Esse vídeo Vai ficar Por aqui Muito obrigado A todos Vocês Que assistiram Esse vídeo Até o final Deixa o like Se inscrevam E se inscrevam No canal E ativem As notificações Para não perder Nenhum vídeo Novo Seja membro Do canal Clica no botão Azul Que está aparecendo Embaixo E me apoia Para continuar Produzindo esse conteúdo Com cada vez Mais qualidade E vocês Ainda ganham Figurinhas Personalizadas Para usarem Nos comentários Assista o vídeo Que está aparecendo Do lado Que eu tenho certeza Que vocês vão gostar Valeu Falou E até a próxima Fui